Começou hoje no Reino Unido o julgamento de uma ação da mineradora BHP contra a mineradora Vale sobre o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, em novembro de 2015. A mineradora anglo-australiana quer dividir a responsabilidade por possíveis indenizações. Mas, para as vítimas brasileiras, a medida é apenas uma tentativa de retardar o processo na justiça. Um apelo de brasileiros nativos no coração de Londres para que o mundo não se esqueça do que aconteceu sete anos atrás em Mariana. Do rio a gente tirava sustento, tirava remédios e tinha a energia espiritual. Hoje nós não temos mais. O rompimento da barragem do Fundão matou 19 pessoas, destruiu o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e contaminou todo o trecho do Rio Doce até o Espírito Santo. Os indígenas, prefeitos, moradores e advogados que estiveram em frente a este tribunal de Londres são peças do processo contra a BHP, a mineradora anglo-australiana que, junto com a Vale, controla a Samarco, responsável pela barragem que se rompeu. Mas, nesta quarta, a briga não os envolvia diretamente. Lá dentro, a BHP tentava convencer a justiça britânica a colocar também a Vale no banco dos remos. Os advogados que representam as vítimas acham que esse embate entre Vale e BHP não é uma briga de verdade, mas uma jogada ensaiada, uma tentativa de atrasar o processo. Direta e indiretamente, haveria consequências para as duas. A indenização que os advogados pedem nos tribunais britânicos chega ao equivalente a 230 bilhões de reais, uma das maiores da história do Reino Unido. Para o advogado das vítimas, a estratégia é clara. São as duas maiores mineradoras do mundo, que têm várias empresas e acordos entre elas. Ainda controlam a Samarco. É muito surpreendente que elas precisem da justiça para resolver essas diferenças. As pessoas podem concluir se essa é ou não uma disputa de verdade, afirmou Tom Goodhead, o chefe do escritório, que também não tem economizado para mobilizar a opinião pública. As viagens dos indígenas, prefeitos e de jornalistas a Londres são bancadas pelo escritório. São todos peças de uma briga de gigantes que, por aqui, prometeram resolver mais rapidamente que no Brasil. A BHP disse que a ação contra a Vale é uma medida necessária porque a mineradora brasileira não constava do processo aberto no Reino Unido. A empresa anglo-australiana também disse que discorda da causa aberta pelas vítimas na justiça britânica porque ela duplicaria ações judiciais em andamento no Brasil. Já a Vale informou que vai se manifestar apenas nos tribunais e que os esclarecimentos serão apresentados ao longo do processo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E aí E aí E aí E aí